Olá estudantes, sou a professora Luciana Carneiro, do curso Design de Interiores, e estamos começando a nossa disciplina Projeto de Vida. Essa disciplina a gente vai estar abordando totalmente a questão voltada para a nossa profissão, design de interiores, como é o mercado de trabalho, quais são as tendências dessa disciplina, e aí a gente vai precisar ver qual é o projeto de vida, como é que você vai estar gerenciando a sua carreira. A gente sabe que para pensar na nossa profissão não é muito fácil, às vezes a gente pode estar mudando no decorrer do caminho. Por isso que a gente pensou em fazer essa disciplina, para que você tenha todo um planejamento, um passo a passo, de como é que você pode estar chegando a ser designer de interiores. E aí a gente escolheu, como temática dessa nossa videoaula, dentro dessa área do mercado de design de interiores, como é que a gente poderia estar atuando dentro desse mercado como profissional. E aí eu escolhi a gente estar buscando entender a diferença entre projeto de interiores e a consultoria. Por quê? Porque a gente pode estar fazendo esses dois tipos de trabalho. Então a gente precisa entender qual é a diferença que o design de interiores vai ter que ter ao fazer os projetos de interiores ou fazer consultoria. Então você pode sim fazer todos os dois e agora a gente vai entender qual é a melhor diferença entre um e outro. Então a consultoria, ela é oferecida ao cliente justamente para dar dicas e sugestões de decoração. Imagina que você não tem muito dinheiro, que você está querendo mudar um pouco o ambiente que você trabalha, ou o ambiente que você mora e você não tem dinheiro realmente para pagar um design de interiores para ele fazer um projeto completo e extremamente detalhado. E é aí que entra a consultoria. Então o cliente contrata esse serviço quando quer dar essa repaginada no ambiente, mas ele não tem muita noção de cor, de iluminação, de material, de móveis, de layout desse espaço. E aí o design de interiores vai poder estar ajudando tudo nisso. Então esse design, ele vai poder estar indo até o local que esse cliente vai estar aí pedindo para fazer essa repaginada e vai analisar as funções, o que é que esse cliente deseja. E após isso, ele vai poder estar sim, vendo o que é que pode ser feito, buscando melhorias e dando várias sugestões. Então, ao contrário do projeto de interiores, a consultoria é um serviço mais simples, menos detalhado. E dessa forma se torna, sim, mais barato. Então isso pode ajudar uma grande quantidade de clientes que não tem, às vezes, condições de pagar por projeto, porque a gente sabe que arquiteto, design de interiores, quando faz um projeto, extremamente detalhado com todas as informações, ele torna aí um pouco mais caro. Então a gente pode estar sim, como design de interiores, você terminando o seu curso, fazer essas consultorias. E aí, quais são os itens que seriam sugeridos para você estar fazendo a consultoria? Primeiro, você pode estar ajudando o cliente a ver tipos de pisos e revestimentos para parede, para teto. Você não vai desenhar esses pisos, mas você vai estar lá indicando. Você vai numa loja com ele e vai indicar esses tipos de materiais, cores das paredes, porque, às vezes, o nosso cliente não sabe nada de cor. E a gente entende que cor, existe aí uma sensação que ela vai passar para o espaço. E a gente pode estar dando essas dicas. Outra questão são as luminárias. Que tipo de luminária? Se vai esquentar, se vai esfriar o ambiente? Se a gente quer deixar ele um pouco na penumbra? E aí o cliente não entende nada disso. Vai ser você capaz de poder estar instruindo. Claro, sem detalhar, tá? Mas de uma forma muito mais simples. A outra questão são os móveis que são soltos aí no ambiente. Não são aqueles que são totalmente planejados, pré-moldados, tudo direitinho. Não, esses são os móveis que a gente pode ir numa loja, comprar uma poltrona, um sofá, a mesa de jantar e suas cadeiras. E aí você pode estar indicando ao seu cliente de acordo com o que ele deseja esses tipos de móveis. Então isso se torna muito mais rápido. A questão também do layout e do posicionamento desses móveis. Às vezes o cliente gosta de muito móveis, de vários objetos. E ele vai querer colocar tudo isso no espaço. E a gente não tem nem condições de estar se movimentando. Então a gente, como design de interiores, fazendo essa consultoria, a gente pode estar sim especificando onde é que vai estar os móveis, os detalhes, tudo bem direitinho. Outra questão também são os itens de decoração de móveis em geral, né? Porque design interior, se pensa nisso tudo. Almofadas, tapetes, objetos decorativos, cortinas, tipo de cortina. Então tudo isso pode ser itens sugeridos por você nessa consultoria. Então o design também acompanha o cliente nessas lojas para fazer a escolha e as compras dos produtos que foram sugeridos. Então você, claro, tem que estar acordando com o seu cliente o valor dessa consulta para poder estar fazendo esse projeto acontecer. Então alguns documentos que vão ser entregues na consultoria é um memorial simples, descritivo, onde você vai colocar o desenho lá do ambiente. Às vezes pode ser por esboço à mão ou se não uma planta simples e você vai especificar o que é que vai conter dentro desse espaço. Então essa planta baixa, com o layout do ambiente, posicionando esses móveis de uma forma muito mais rápida de ser feita. E aí a gente pode utilizar o canvas, que é algo muito visual e você vai colocando lá os móveis, as minárias, tudo bem direitinho que se torna bem simples para o cliente. Agora os itens que não são sugeridos na consultoria, que a gente não faz porque vai ficar muito mais oneroso, é os desenhos dos móveis bem detalhados, sob medida. Tudo que está voltado para detalhamento técnico, medidas precisas não vai fazer parte desta consultoria. Projeto 3D pode ter, pode ser à mão, pode ser sim através de software, mas não é detalhado, ok? Então a gente não tem que estar fazendo nada extremamente detalhado nessa consultoria. E aí a gente vai ver qual é a diferença para projeto de interiores. Aqui eu coloquei um desenho que justamente você está já podendo observar que são móveis planejados, onde a gente vai colocar tudo específico com o tamanho daquele ambiente. No caso aqui a gente está falando de uma cozinha, então ele colocou tudo muito detalhado. Na consultoria a gente não faria isso, a gente faz isso no projeto realmente de interiores. Então é um projeto mais detalhado, mais completo e caro. Então ele pode ser feito tanto por um imóvel novo ou aquele imóvel que está aí precisando de uma reforma. Então o projeto de interiores vai ser justamente esse conjunto de estudos que você vai fazer para trazer bem-estar, conforto, beleza para o interior dessa edificação. E a gente também tem que pensar em todos os detalhes quando a gente vai fazer o projeto de interiores. Parede, piso, forro, instalação elétrica, hidráulica, mobiliário, a decoração como um todo. Projeto é feito em etapas. A gente primeiro vai fazer o briefing, que é justamente essa pergunta ao nosso cliente, entender o que ele quer, todo o seu desejo, funcionalidade, seu tamanho, por conta da questão da ergonomia, se tem mais moradores ou não. Então a gente vai estar tendo toda essa entrevista através desse briefing para que a gente, dentro do projeto de interiores, a gente passe pelas etapas de estudo preliminar, do esboço, do anteprojeto, do projeto executivo, que é extremamente detalhado. Outra coisa importante é o acompanhamento na execução dessa obra, tá? Isso também pode ser realizado. Agora você tem que abordar isso ao seu cliente. Se ele quiser, claro, você tem que cobrar essa visita. Itens que a gente pode fazer no projeto de interiores são os móveis sob medida, tudo muito bem detalhado, os projetos 3D com perspectivas, mostrando também todos os detalhes, detalhes dos móveis, até o tamanho de parafuso dentro desse projeto a gente pode estar colocando. Vai depender de como é que você deseja. Então qualquer outro detalhe que exija um desenho mais técnico é aqui que a gente faz. Como é que a gente pode cobrar pela consultoria? Bem, essa cobrança pode ser feita por uma hora técnica, tá? A gente vai dizer, vamos supor, eu vou estar cobrando R$100 a hora técnica da minha consulta na sua residência ou no seu ambiente. Isso você tem que estar vendo dentro de órgãos voltados para design de interiores, ver com a questão da concorrência, qual realmente seria esse preço. A gente não pode estar te dizendo aqui um valor específico, porque isso pode estar variando de acordo com o momento. Então a gente vai ter essa hora e aí que se você for até o local fazer visitas, você também vai ter que cobrar todo esse deslocamento e essa visita, né? A loja e também no cliente. Como é que a gente faz o projeto de interiores? Então também pode ser pela hora técnica do trabalho, mas também pode ser por metragem do ambiente. Uma coisa muito importante para levar em consideração é a gente entender o tamanho deste projeto. Ah, você vai fazer o projeto só de um banheiro. Ok, mas qual é a questão do detalhamento desse banheiro? O que esse cliente vai fazer? Então você vai poder estar cobrando, tem gente que cobra R$60 a hora, tem gente que cobra através da questão do metro quadrado, então a cada 100 metros quadrados eu vou cobrar tantos reais. Então tudo isso você precisa estar vendo na associação de design de interiores, no CAL, tudo isso tem lá uma base para você realmente conseguir pegar os valores. E aí em ambos os casos, sempre temos que ter um contrato. Nunca esqueça disso, nada é de boca, tudo tem que ser registrado. Então nesse contrato você escreve todo o escopo do projeto, ou seja, tudo aquilo que vai ser feito no projeto. E é importante também você frisar em algum momento aquilo que você não vai fazer, para você não ser cobrado por isso. Não existe tal modelo padrão desse contrato, mas você pode desenvolver através do tipo de serviço que você vai fazer. E aí dentro desse contrato você precisa colocar as suas obrigações, o que você vai fazer, e também as obrigações desses clientes. O que é que ele precisa ser feito, você descreve todo o serviço, vai mostrar os prazos de entrega, os valores, condições de pagamento. Então tudo tem que ser muito bem discriminado. E para montar essa tabela de preço, é importante você ter noção dos custos fixos que você vai ter. Tipo, escritório, material de escritório, água, luz, internet, plotagem de repente que você tiver, vai estar dentro desses custos variáveis, porque a quantidade de prancha que você vai imprimir, vai depender de projeto para projeto. Então eu preciso pegar todos aqueles custos que eu tenho lá fixos do meu escritório. Eu posso também trabalhar no home office, mas eu tenho que entender os meus custos fixos. Eu tenho que pensar na questão de gasolina, de transporte, tudo tenho que colocar no papel. Tenho que ver também a questão do meu prolabore, ou seja, quando a gente é empreendedor, não tem o salário, eu tenho o meu prolabore. E você precisa colocar no valor dessa hora, ou da metragem do seu serviço, o seu salário. As horas trabalhadas, vocês têm que estar pensando quanto vai cobrar, se vai ter visita externa ou não, o acompanhamento da obra. Então, tudo o que você precisa para montar a sua hora, o valor do seu serviço, você tem que fazer um orçamento extremamente detalhado. E nunca esqueça de fazer o seu contrato. Então, espero que vocês tenham entendido a dinâmica dessa diferença de consultoria para projetos de interiores, que está muito em moda no nosso mercado. Então, obrigada e até a nossa próxima videoaula.